E aí galerinha, tudo tranquilo, beleza? Quem tá falando é o Rockslay do canal Rocking Game. Vou trazer pra vocês aqui hoje, então, o teste das placas de vídeo RX 580 e RX 590 que eu comprei ali no AliExpress, modelinho ali da Elza e modelinho ali da MLRSE. Vou tá mostrando ali o vídeo comparativo ali, lado a lado, uma com a outra. Espero que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, se inscreva aí no canal. Dá essa força aí, o canal tá apenas começando. Eu quero agradecer também aos novos inscritos. E também pra quem tá sempre comentando nos vídeos, meu, muito obrigado. Valeu pela força mesmo, o canal tá apenas começando. Estou quase atingindo aí a meta de mil inscritos, né? Dá essa força aí se você não é inscrito. Se você quer ver outros tipos de vídeos, de vídeos unbox também. Eu tô sempre fazendo aqui. Toda semana eu tô postando vídeo aqui de testes também, de placa de vídeo. Unbox ali de coisas que eu compro, principalmente no AliExpress, no Shopee e também aqui no mercado brasileiro. E também alguns tutoriais ali de algumas coisas. Algumas observações que eu quero fazer então, galera. Essa placa de vídeo aqui é RX 590, né? Ela usa ali o chip da RX 580. Porém, ali eu não fiz nenhum tipo de mudança nelas, nenhuma das duas, tá? A única coisa que eu fiz foi uma curva de fã nessa placa de vídeo. Acho que ela não funciona muito bem a curva de fã dessa placa de vídeo. Acredito que seja a BIOS de mineração que esteja nela ainda. Mais pra frente eu pretendo trocar a BIOS dela pra ver se vai dar alguma diferença ali no desempenho. Ela usa um chip AMD original ali da RX 580. E esse modelinho aqui que é vendido no AliExpress usa o livro chip gráfico da RX 570. Aquela 2048 SP é um pouco mais fraca ali do que a RX 580 tradicional que nós conhecemos. Como vocês sabem, eu comprei três placas de vídeo dessa RX 580, modelinho ali da Elza. E tem sim diferença entre elas, né? Em questão ali de desempenho. As três vieram com o mesmo chip, o chip ali da RX 570. Porém, uma tem um desempenho um pouquinho a mais do que a outra. Eu usei essa, que é a que tem desempenho a mais do que as outras. Contra esse modelinho aqui da RX 590. Será que a desempenho ali, a diferença ficou muito grande? Acompanha então o vídeo aí que eu vou estar mostrando pra vocês. E no final eu venho concluir então. Acompanha 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 então. Acompanha. Acompanha então. Acompanha então. Acompanha então. Acompanha então. Acompanha então. Acompanha então. Acompanha. 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 Acompanha.